Eu pedi o Neves pra dançar e se apaixonar Tá chegando o Pidio Neves e se embora farinhar É o som que o povo pede Se embora farinhar Vem que a festa tá bombando Se embora farinhar Todo mundo balançando Se embora farinhar E a galera vai gritando E se embora farinhar Só se vê gente dançando Se embora farinhar É dois pra lá, é dois pra cá Se embora farinhar Mas pra que nem der dançar Se embora farinhar Solta o som que a galera tá dançando Solta o som que a galera quer dançar O povo dança no som do Eu Pidio Neves A gente toca o povo perde Não deixa o forró parar Solta o som que a galera tá dançando Solta o som que a galera quer dançar O povo dança no som do Eu Pidio Neves A gente toca o povo perde E se embora farinhar Solta o som do Eu Pidio Neves Solta o som do Eu Pidio Neves Se embora farinhar Vem que a festa tá bombando Se embora farinhar Todo mundo balançando Se embora farinhar E a galera vai gritando E se embora farinhar Só se vê gente dançando Se embora farinhar É dois pra lá É dois pra cá Se embora farinhar Mas pra que nem der dançar Se embora farinhar Solta o som que a galera tá dançando Solta o som que a galera quer dançar O povo dança no som do Eu Pidio Neves A gente toca o povo perde Não deixa o forró parar Solta o som que a galera tá dançando Solta o som que a galera quer dançar O povo dança no som do Eu Pidio Neves A gente toca o povo perde Se embora farinhar Solta o som que a galera tá dançando Solta o som que a galera quer dançar O povo dança no som do Eu Pidio Neves A gente toca o povo perde Se embora farinhar Solta o som que a galera tá dançando Solta o som que a galera quer dançar O povo dança no som do Eu Pidio Neves A gente toca o povo perde Não deixa o forró parar Eu Pidio Neves Eu Pidio Neves Pra dançar e se apaixonar Quando eu resolvi te amar Você me jogou fora Não deu valor no que fiz E só pisou na bola Sei que está arrependida Mas eu só lamento Você me jogou fora no som do Eu Pidio Neves Você magoou demais Por favor dá um tempo Meu coração tá sofrendo Machucando o peito E se tudo por você Me humilhando Até o povo da rua tá falando Que ninguém quer saber de você Escuta o que eu vou dizer Pensa no que você tá fazendo Porque meu coração está sofrendo Tenta esquecer o que passou E aprenda a me dar valor E essa é do Eu Pidio Neves Pra galera dançar e balançar Gostou? Simbora! Uh! Quando eu resolvi te amar Você me jogou fora Não deu valor no que fiz E só pisou na bola Sei que está arrependida Mas eu só lamento Você me jogou demais Por favor dá um tempo Meu coração tá sofrendo Machucando o peito Fiz de tudo por você Mas nada teve jeito Sei que não vale nada Mas eu sou sincero Dá um jeito de mudar Porque ainda te quero E para Para de ser boba desse jeito Você ainda mora no meu peito Mesmo você não dando valor Você sabe que eu te aceito Para de ficar me humilhando Até o povo da rua tá falando Que ninguém quer saber de você Mas escuta o que vou dizer Pensa no que você tá fazendo Porque meu coração tá sofrendo Tenta esquecer o que passou E aprenda a me dar valor Música 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 Eu pedi o Neves Pra dançar e se apaixonar Meu coração virou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex As loucuras que a gente fez Meu coração virou de vez Tá, tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex As loucuras que a gente fez Tô com saudades dela Do abraço dela Vou falar com ela Pra gente se encontrar Vai ser daquele jeito Vou fazer direito Vou na casa dela E é hoje que eu durmo lá Meu coração virou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex Do amor que a gente fez Meu coração virou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex As loucuras que a gente fez E doma em forró Eu pedi o Neves Pra você dançar e se apaixonar E a galera chega mais Chega mais Meu coração virou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex As loucuras que a gente fez Meu coração virou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex As loucuras que a gente fez Tô com saudades dela Do abraço dela Vou falar com ela Pra gente se encontrar Vai ser daquele jeito Vou fazer direito Vou na casa dela E é hoje que eu durmo lá Meu coração virou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Meu coração virou de vez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex Do amor que a gente fez Tá, tá com saudade da minha ex Tá, tá com saudade da minha ex Eu não sei o que fazer Da minha vida Sem você Perto de mim Eu não sei o que fazer Da minha vida Sem os teus carinhos Já fiz tudo o que podia Só pra conquistar seu coração Sei que és muito volúvel Jamais pude compreender esta ilusão E quem sou eu Pra ter você Só pra mim Essa rosa vermelha tem o fim E eu estou sofrendo por essa flor Eu não sou boêmio Mas hoje eu vou beber Era esquecer a paixão E a cruel solidão Que vivo sem você Se eu bebo, choro Ao mesmo tempo eu canto E grito o seu nome Oh, querida amante Grito o seu nome Eu pedi o Neves Pra dançar e se apaixonar Eu não sei o que fazer Da minha vida Sem você Perto de mim Eu não sei o que fazer Da minha vida Sem os teus carinhos Já fiz tudo o que podia Só pra conquistar seu coração Sei que és muito volúvel Já mais pude compreender esta ilusão E quem sou eu Pra ter você Só pra mim Essa rosa vermelha tem o fim E eu estou sofrendo por essa flor Eu não sou boêmio Mas hoje eu vou beber Era esquecer a paixão E a cruel solidão E verbo sem você Se eu bebo e eu choro Ao mesmo tempo eu canto E grito o seu nome Oh, querida amante Grito o seu nome Oh, querida amante Pra dançar e se apaixonar Pra dançar e se apaixonar Eita vontade de dançar 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 Vem dançar, a noite inteira até poeira levantar Vem cá menina, não me deixe aqui só Vem menina, me ensina a dançar forró Eita vontade de dançar Eita vontade de dançar Eita vontade de dançar Forrózinha agarradinha até poeira levantar Eita vontade de dançar Eita vontade de dançar Eita vontade de dançar Forrózinha agarradinha até o dia clarear Eita vontade de dançar Eita vontade de dançar Eita vontade de dançar Forrózinha agarradinha até o dia clarear Eita vontade de dançar Eita vontade de dançar Eita vontade de dançar Forrózinha agarradinha até poeira levantar Vem cá menina, vem comigo, vem dançar A noite inteira até poeira levantar Vem cá menina, não me deixe aqui só Vem menina, me ensina a dançar forró Vem cá menina, vem comigo, vem dançar Vem cá menina, vem comigo, vem dançar A noite inteira até poeira levantar Vem cá menina, não me deixe aqui só Vem menina, me ensina a dançar forró Eita vontade de dançar Eita vontade de dançar Eita vontade de dançar Forrózinha agarradinha até o dia clarear Eita vontade de dançar Eita vontade de dançar Eita vontade de dançar Forrózinha agarradinha até poeira levantar Eita vontade de dançar Eu pedi o Neves Pra dançar e se apaixonar Eu preciso ser seu amigo e não sei nada Eu prefiro ser nada Onde é que vou guardar este amor que tenho aqui E me falar O amor é que vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca E não poder te beijar lá E se um dia você me chamar Pra conversar embaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu só vou responder Oi Oi Com o peito gritando Te amo Toda vez que você me disser Oi Eu só vou responder Oi Com o peito gritando Te amo E a galera Chega mais Bora dançar Eu pedi um negro salve Chega mais Chega mais É princesa Seu amigo e não sei nada Eu prefiro ser nada Onde é que vou guardar este amor Que tenho aqui E me falar Como é que vou pegar na sua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca E não poder te beijar lá E se um dia você me chamar Pra conversar embaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só amizade Esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu só vou responder Oi Com o peito gritando Te amo Toda vez que você me disser Oi Eu só vou responder Oi Com o peito gritando Te amo Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Me dê uma chance de amar você Me dê uma chance, eu quero ser seu amor, seu eterno prazer Quando você me olha, fico todo arrepiado Pois tenho certeza que um dia, eu serei seu namorado Pois tenho certeza que um dia Eu serei seu namorado